o carro vai trocar o aflado né papai vamos trocar e não mostrar nada para o YouTube não banir qual fez naquele dia né papai você viu que eu tô vendo quando eu meu vídeo então galera seja bem-vindo no canal eu vou postar esse vídeo aqui galera trocando meu filho aqui né vai trocar meu filho agora né tá cocô né então pessoal é isso aí quem quiser se escrever aí né quem gosta de como tocar fala do menino e pequeno olha não esquece de usar esse aqui ó bebê feliz e essa fralda econômica que eu compro 90 falda e é do que levar e agora vou trocar o cara aí né na faixa né mamãe a cara dele é isso aí galera vai se inscrever tá comentando aí pessoal ih não tá tão bagado assim papai um fedor hehehehe né eu vi ele tá não ficou tão cagado assim mas tá fedeindo bebê não viu que quero é isso aí galera do canal seja bem-vindo se inscreve aí pessoal que não tá escrito ainda né tá cocô menino e tô limpando ele aqui com esse lencinho bem bom galera bem nesse bem suave com esse aqui barato e agora vou usar a pomadinha também né galera a gente sempre tá usando a pomadinha e aí tá levando mais e nunca esqueça de usar a pomadinha galera né na hora de trocar ele viu é importante é o fundamento para não assar você sabe que essa né todo mundo sabe aqui né todo mundo conhece e trocar né tá com a medinha bem fedorente viu bebê bem fedorente Cadê? Pode dar a pomadinha pra cá É, rapaz, rapaz Aqui a pomadinha aqui, bebê Pomadinha Vamos ver Pomadinha pra Pra não assar o bumbum do bebê Pronto Agora eu vou fechar, né Não, pai, ele vai se prever, meu filho, aí Tá assim, ele agora tá Depois que ele começou a caminhar Dá aquele passinho dele, agora não se inquieta mais Agora Você tem que ter paciência, né É o momento que você tem mais atenção É o momento de mais atenção É quando ele tá Dando os passinhos dele, né Se libertando Né, rapaz? É, meu filho Pronto, galera Foi Vou até Entendeu? Agora pode mostrar Porque agora não tá mais Dando Strike, né É, ó Meu bebê Tá bom, gente É isso aí, galera Mais uma troca de frota aqui, né Se inscreve, comenta no canal É nóis